Proteger a nossa pele é uma atitude muito importante. Por esse motivo, eu uso proteger a minha pele através de protetores solares. Testei o Neutrogenação Fresh com fator de proteção solar 70 e possui 40 gramas de produto. Esse produto possui uma fórmula ultra leve que hidrata a pele e protege ao mesmo tempo. E é indicado para todos os tipos de pele, inclusive as mais sensíveis ao sol, no caso da minha. Ele é resistente a água, de acordo com a marca, é testado e indicado por dermatologistas. Ele possui a textura super leve, fluidinha, que seca super rápido na pele. Não arde os meus olhos, isso me agradou demais. E diz que previne o fotoenvalescimento e manchas causadas pelo sol. Eu tenho muitas manchas e por esse motivo eu uso protetor solar. Principalmente nessa região onde o sol reflete mais a sua luz, tem incidência de raios nocivos à pele. E é super importante fazer essa prevenção e para no futuro a gente não ter preocupações maiores. Vocês costumam usar protetor solar? Me contem!